Salve família, tudo bem? Boa segunda-feira pra vocês, mantenha o distanciamento, use máscara, quem puder, por gentileza. Se puder ficar em casa, melhor. Se não puder, vai pra rua, vai trabalhar, fazer o quê? E se cuida, porque a pandemia tá bombando. Senhores, hoje a gente tá inaugurando, vocês já conhecem o Igor, né? O Igor é nosso parceiro aqui no canal, mas hoje a gente tá inaugurando um novo espaço, a Mundial Scouting. Esse é o Twitter, tá vendo aí? Arroba Mundial Scouting e Scouting Mundial Instagram, porque é uma empresa que está patrocinando o nosso vídeo, é um vídeo que não será monetizado, porque a gente usa imagens que estão aí no YouTube, né? Então a gente não, a ideia nossa não é ganhar dinheiro com isso e sim informar você, né? Então a gente começa o nosso trabalho neste vídeo, dizendo pra vocês que se você quiser qualquer tipo de trabalho envolvendo Scouting de jogadores, de times, análises, vocês podem procurar arroba Mundial Scouting e o Igor que tá aqui com a gente e agora vai explicar um pouquinho rapidamente, né? Pra gente entender como funciona a Mundial Scouting e o que ela pode trazer pra clubes de futebol, jogadores, assessorias. Fala aí, Igor, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado aí pela confiança no canal e vamos fazer isso. Toda segunda, então, vai ter um vídeo falando do desempenho do Palmeiras no jogo de domingo e vamos trazer também análise dos adversários, quando for começar a Libertadores, fase de grupos, agora os dois jogos da final da Recopa, também a final da Supercopa do Brasil, sempre vai ter um vídeo falando do Palmeiras e do adversário, daquilo que o adversário tem de melhor, porque esse menino aí é fera, ele é muito bom, ele é meio bravo, você tem cara de bravo, mas não é bravo não, ele é boa gente, olha lá, já quase sai um sorrisinho. Fala aí, Igor, beleza, guri? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer a formar essa parceria, sobretudo. Então, explicando o que é o Mundial Scouting, nós somos uma empresa que presta serviço de finanças a clubes, treinadores, agências, sobretudo. Então, em caso de necessidade de algum relatório, de vídeos, de análise de jogadores em geral, América do Sul, Ásia, Europa, a gente tem uma equipe ampla, então vocês podem contactar com a gente pelo e-mail, que é scoutingmundial, arroba mundialscouting.com, ou pelas redes sociais, tanto no Instagram, como no Twitter, que estão abaixo. É isso aí, então, se você quer saber, um jogador que está jogando no futebol do Paquistão, você pode contar aqui que a gente dá um jeitinho, o Igor vai atrás e consegue. Bom, pessoal, o objetivo, então, do vídeo, para você saber que a Mundial Scouting é nosso parceiro, sempre vai ter conteúdo com o Igor aqui no canal, eu agradeço a confiança do Igor, porque o analista de desempenho faz um trabalho a mais, além do jornalista. O jornalista comenta o jogo, vê o treino quando é possível, e faz um recorte daquele momento, onde está a bola e tal, vai falando, às vezes, quando está no estádio o campo inteiro, mas o analista vem trazendo isso, já carregando de análises anteriores. O nosso, então, primeiro vídeo é para falar de Palmeiras e para falar de Abel Ferreira. O Igor separou um vídeo aqui que eu vou colocar na tela, deixa eu colocar ali no início, sem o áudio, para o Igor poder falar, e eu vou falando com ele aqui a respeito desse trabalho que ele colocou, momentos ofensivos do Palmeiras, né, Igor? Pode falar. Sim, se possível, eu vou reiniciar o vídeo novamente. Claro, vamos lá. Então, o Palmeiras, ele normalmente faz a saída a três com o lateral direito, e nesse sentido, nesse jogo contra o Grêmio em específico, como o time adversário defendia com marcações individuais, a gente viu alguns movimentos de tirar a marcação do lugar e atacar o espaço nas costas. A gente vê, por exemplo, que o Palmeiras sai a três com o Marcos Rocha na saída, e com os dois médios, os dois volantes, em linha. E o que acontece? O zagueiro, ele busca o atacante com esse passe vertical, o atacante tira um dos zagueiros de posição, e o meia, que é o Rafael Veiga, ele ataca esse espaço vazio. A gente viu nessa última jogada. Aqui, novamente, vai atrás com o lateral direito, o pompa, ele dá essa amplitude, dá essa largura, fica aberto, e a gente tem na meia direita ali o Rafael Veiga, se movimentando e atraindo a marcação do Matheus Henrique, que é o volante do Grêmio. Então, esse movimento que ele faz de atrair a marcação, libera essa linha de passe para o atacante, que é o Rony. Certo, quer dizer, constante movimentação na saída de três, dos homens de frente, para gerar espaço diante da marcação. E esse outro movimento? Aqui é onde o Palmeiras mais constrói as suas jogadas, no lado direito. É o lado onde eles buscam construir as jogadas, para colocar o lateral oposto, que é o Matias Linha, que é muito profundo, alcança com muita facilidade a linha de fundo, em vantagem. Então, a gente vê que as interações do lado direito do Palmeiras são muito fluídas, e tem com muitos jogadores no setor da bola, sempre ocupando os espaços, e com uma boa ocupação desses espaços, para gerar linha de passe. Então, a gente vê o lateral direito na saída três, o ponto aberto, o Rafael Veiga na meia-direita, e o Rony participando em apoio, saindo da área para atrair a marcação do zagueiro. Então, a gente vê essa dupla de volantes, essa saída com três e os dois volantes. É, o que é legal, já fiz a cagada aqui, mas vamos lá, dá o vídeo de novo. O que é legal é perceber a movimentação dos homens de ataque, né? Esse primeiro tempo aí contra o Grêmio foi espetacular, foi talvez o melhor jogo do Palmeiras, no primeiro tempo que eu vi com o Abel. Agora, isso tem que treinar, né, Igor? Não dá para fazer isso no empírico, porque o professor Luxemburgo não tinha esses movimentos treinados, né, Igor? Sim, de fato, é uma questão de repetição nos treinamentos e estímulos, sobretudo. Certo. De igual a um jogo de estímulos. A forma como os jogadores respondem a esses estímulos é que vai ditar como o seu time vai jogar bem ou não. Aqui, por exemplo, você vê como o Rony sai da área, ele tira o Tonhão Rodrigues de posição, e o Rafael Veiga já ataca esse espaço. Então, são movimentos, são sincronias, depende muito da coordenação e do entendimento dos jogadores. É isso. Então, o cara que está ocupando o centro-avante, a área, né, o movimento, porque nesse jogo o Tavuília e o Rony jogando no ataque, o Rony, ele vem para tirar o zagueiro da área. Veja como sobe o espaço, né? O zagueiro sai da marcação individual, que é uma característica do Grêmio, né, percepção curta, marcação individual, e acaba ocupando, abrindo os espaços para o time do Palmeiras funcionar. Para você entender, você que está vendo a gente, entender os movimentos do jogo, isso é fundamental para você poder criticar e ficar bravo, ou não, ficar feliz com o movimento do time. Aí a importância do Luan, né, o passe dele vertical é muito bom, né, Igor? Mesmo muito questionado pela torcida por erros recentes, seria um zagueiro que constrói muito bem com a bola. E nesses jogos contra a Grêmio e contra a Corinthians, que é o nosso próximo vídeo, ele foi realmente muito bem, que foi no 4x0 contra o Corinthians no Derbe. Perfeito. Tá aí, movimento ofensivo do Palmeiras, funcionando, uma grande variação, uma grande variação, vinha aberto aqui do lado esquerdo, o Gabriel Menino cai lá do lado direito, o Marcos Rocha fica como terceiro homem na zaga. Olha lá, olha o trabalho, como é feito, para ter bastante gente no ataque, um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores no ataque, fora o vinho aqui fechando para o meio, né. Então, assim, realmente movimento ofensivo do Palmeiras, bem trabalhado, que é uma coisa que se pede muito, muitos colegas meus reclamam, ficam bravos e tal, pedindo que o Palmeiras tenha mais repertório. Bom, se isso aí não é repertório, eu não sei o que é. Eu posso cantar aqui, Um dia que saí de casa, minha mãe dizia, filho, vem cá, péssimo, né, cantando, mas é, tá aí, ó. Repertório do Abel Ferreira no momento ofensivo. Lembrando que este vídeo é um patrocínio da Mundial Scouting, você precisa de análise de desempenho para o seu clube, atenção treinadores, tem muitos treinadores que assistem o canal, alguns eu conheço, tenho amizade com eles, vocês não podem perder e contar, de deixar com, de contar com o trabalho do Igor, né, porque o menino é muito bom. Uma descoberta minha, o que achei o moleque aí na rua, ele estava aí no Twitter, aí, tá, peguei, vem pra cá, ele é meio bravo, tá, mas tá tudo bem. Vamos que vamos, tem cara de bravo, mas é gente boa. Mundial Scouting, arroba Mundial Scouting, vamos lá agora ver o momento defensivo, né, como que o Palmeiras trabalha nos seus momentos defensivos, tá aqui o vídeo, deixa eu voltar a ele, pronto, bora lá. Esse foi um dos melhores jogos do Palmeiras na temporada, a gente pode ver que o Abel Ferreira, ele gosta desse tipo de, de vigilância individual, né, não é exatamente uma marcação individual, mas é uma vigilância, o jogador, ele fica atento ao seu adversário em questão, aqui a gente vê, por exemplo, que o Palmeiras defende no 4-1-4-1, num bloco médio, e tanto o Rafael Veiga, como o Zé Rafael, que são os meias, eles, eles vão na pressão com os volantes de Corinthians, então a gente vê que o Rafael Veiga, ele tá fechando o cantilho, e o Zé Rafael, ele tá saindo com o Gabriel, e o Danilo, ele faz essa vigilância, ele fica muito atento para os movimentos do Juan Casares, então quando o Palmeiras defende em 4-1-4-1, com um bloco numa altura média, normalmente ele adota essas abordagens. Legal. São as vigilâncias. Isso, eu tô até deixando o vídeo parado, pra gente marcar bem o que você tá falando, a altura bloco médio, aqui não é nem marcação lá na frente, nem marcação aqui atrás. Nem intermediário. É, isso, bloco intermediário, exatamente. Vamos rodar o vídeo, então, pra ver um pouco mais desse sistema defensivo do Palmeiras. Isso aí, vamos ver agora. Você vê que os jogadores estão bem encaixados, estão bem vigiados, e vê como o Danilo chega na marcação do Casares. Perfeito, é isso aí, marcação do Palmeiras. Agora, dá pra dizer que o Palmeiras marca individual com perseguição curta, ou é um exagero? Aqui, outro momento, deixa eu parar o vídeo pra gente entender. Esse é outro momento, aqui é marcação alta. Sim, exato. É um monte de marcação no estilo de meta. Aí, o Palmeiras costuma pressionar num losango, num 4-3-1-2. Você vê que o Rafael Veiga, ele pressiona o cantilho, ele fica na vigilância do cantilho, e tanto o William como o Luiz Adriano, eles jogam mais adiantados, como se fosse uma dupla de ataque. Então, eles fecham os dois zagueiros. A gente vai ver, posteriormente no vídeo, essa plataforma de 4-3-1-2. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver. Essa marcação... Aqui, por exemplo, aqui a gente vê muito bem como os dois homens à frente, eles estão pra pressionar os dois zagueiros, e como o Rafael Veiga, ele vai encurtar no primeiro volante do Corinthians. E como o Zé Rafael, ele pressiona pelo lado esquerdo, ele vai chegar na pressão sobre o Fagner. Então, aqui a gente vê muito claramente um 4-3-1-2. Com três médios, o Rafael Veiga, fechando o volante e os dois atacantes, entre aspas, com os dois zagueiros. Pois é, Igor, você vê que é um time que tá bem preparado e treinado pra marcar alto, pra marcar no bloco médio, pra marcar nas variações táticas, né? No 4-2-3-1, no 4-1-4-1. Aqui, outro momento. Qual é esse? Bloco intermediário, 4-1-4-1. Você vê que começa em zona, mas naturalmente os jogadores adotam vigilâncias. Aqui, por exemplo, o Cusevich, ele sai pra perseguir o jogo. É uma perseguição curta. Certo. A bola entrou no setor dele e teve que sair pra perseguir. É, ele saiu, perseguiu, voltou logo pro lugar dele. Sim, sai do setor e volta. Respondendo a sua pergunta sobre o seu Palmeiras defende com encaixes individuais, eu acredito que, nítido o trabalho do Abel, ele tenha defendido com marcações individuais. O Atlético Paranaense, por exemplo, no Allianz Parque, foi um bom exemplo disso, que ele defendeu em 4-2-3-1 com encaixes individuais. Mas, em geral, uma defesa por zona, um 4-1-4-1, com alguns reajustes. O que são esses reajustes? Exatamente o que o Cusevich fez no vídeo. Sair pra perseguir um jogador que entra no setor dele, mas logo ele já volta pra zona. Então, não é uma perseguição longa, é um encaixe curto. Contra o River, por exemplo, que jogou com três zagueiros, os três zagueiros, eles tinham as referências nos três atacantes do River. Então, isso ficou muito claro naquele jogo na Argentina, no estádio do Independiente. Muito bem. Tá aí, já 13 minutos de vídeo e a ideia é a gente fazer vídeo um pouquinho mais curto, mas você tem que ter paciência pra assistir conteúdo bom. Quando é conteúdo bom, você vai assistir até o final. O Igor tá preparando movimento de bolas paradas ofensivas e defensivas pra gente também subir aqui no canal. Então, você não pode perder. Toda semana tem conteúdo novo da Mundial Scouting aqui com o Igor e comigo no canal. Igor, obrigado pela parceria, sucesso na empresa. Eu recomendo, se você precisa fazer análise de desempenho, procure aí arroba Mundial Scouting ou Scouting Mundial no Instagram. Tá aí o endereço do Igor. Ele tem uma rede, uma espécie de tentáculos no mundo inteiro pra analisar o jogador aonde você quiser, você técnico, clube de futebol. Conte conosco e com o Igor. Fechado, Igor? Muito obrigado, hein? Muito obrigado, o prazer é todo meu e um abraço. Beleza. Tá aí, mais um conteúdo pra vocês no canal, agora eu vou tentar encerrar sem fazer aquela cagada habitual. Até mais. Música 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 Obrigado.